Teu batata O que é isso? A gente vai embora! Paraná? Paraná? A gente vai embora! Opa! 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 Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois seu samba está animado, o que eu quero é sambar Este é samba, que misto de maracatu É samba do preto belo, samba de preto tudo Mais que nada I'm sitting in the middle of the town Watching all the ships from me And I'm watching all the world again Manda que amor, isso é tão legal Você não vai querer Que eu já chegue no final Oh 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 Opa! 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 Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois seu samba está animado, o que eu quero é sambar Este é samba, que misto de maracatu É samba do preto belo, samba de preto tudo Mais que nada, um samba como esse é tão legal Você não vai querer que eu já chegue no final Opa! 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 Traz! Traz! Bem legal isso! Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera calmeçou a dançar Eu vou passar uma manida mais linda Vai mais perto Ai, 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 ai Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu te pego!